Milhares de pessoas participaram nesta segunda-feira de uma marcha em Santiago em apoio às reivindicações dos Maputes, a maior minoria étnica do Chile. A manifestação coincidiu com o feriado que marca a chegada dos espanhóis à América. Os indígenas protestaram ao ritmo de danças folclóricas, vestidos com roupas típicas, penas e ponchos. A manifestação pedia respeito aos direitos do povo Mapute. A etnia exige que o Estado chileno devolva terras que pertencem ao grupo por ancestralidade. Grande parte das terras reivindicadas fica na região de Araucania, onde vivem 700 mil pessoas da comunidade. Os Maputes representam 6% da população do Chile. Centenas de indígenas foram presos e julgados na última década, acusados de provocar incêndios e ocupações ilegais. Uma dezena de Maputes foi morta em confrontos com a polícia.